Caixa de pionesses. A gente sabe o que são pionesses. Porquê? Porque foste naquele dia de abril, às dez da manhã, fora tão imprópria, à loja de utilidades, por um lugar tão estranho, de comprar, imagine-se, um pincel. O simples e minúsculo pincel que eu invejei, quando quase se sumiu entre os teus longos e belos dedos que ficaram irrequietos a afagar-lhe as sedas. E porquê foste assim, com aquele pequeno boné de Paula a tentar aprisionar a cascata dourada dos teus longos cabelos, que, em submissos, se soltaram de um lado, ficando felizes a brincarem-te na cara? E com aquele fato de treino, usado e largo, possivelmente, do teu companheiro, mas deixando adivinhar por baixo, com uma sensualidade quase dolorosa, as formas generosas e firmes do teu corpo nulo. E quando eu pedi ao empregado uma caixa de peoneses, era só o que pretendia, e lhe perguntei se podia entregar ao domicílio, porque sorrisse-se, permitindo que esse lábio superior, já escandalosamente sensual, se revirasse de uma forma quase obscena, revelando, ó meu Deus, uma fiada de perras regulares e cintilantes que me fulminaram, deixando-me atroz e irremediavelmente rendido. E por que deixaste que os meus olhos encontrassem os teus? Os teus, não. As duas janelas panorâmicas que estão em seu lugar, e que parecem revelar toda a imensidão do universo, apetecendo mergulhar nelas para uma viagem sem retorno. E, por fim, por que atrasaste à saída, deixando que eu me aproximasse para, à alaia de despedida, me atingires de novo, derradeira e cruelmente, com esse sorriso tal. Definitivamente, o golpe de misericórdia da vítima moribunda. À porta de casa voltei para trás. Havia-me esquecido da caixa de peoneses que me aguardava ainda sob o alcance da loja. Obrigada. Obrigada.